Alô, moçada boa, alô, desafina meu filho, moçada boa, já está comer corrido se desafinar, moçada boa do Brasil e do mundo, já com a próxima ficha em mãos, da notícia acontece com certeza, tendo possível o seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre, se arrumem meu filho, a Santíssima Trindade, se assorar junto ao apoio de vocês, obrigado pelo carinho, e é claro, vamos juntos. Na ficha, 6 de abril, 2 de 4, sábado, às 15h30, supermercado do dia, parque Luiz Carlos Raia, Ribeirão Preto, sem mercadoria, com demissões, vídeo gravado por ele próprio, Alexandre Souza, no status do WhatsApp, que ele postou no caso, compartilhado por ele mesmo, no caso, olha aí, no próprio dia, às 16h01. O que eu falava, é alíquota, né, varejo demitindo, as casas Bahia demitindo, e aí, ponto frio também, dia fechando loja, centro de distribuição, eu quero saber onde vocês vão reempregar essas pessoas, é isso que eu quero saber, se vocês têm coragem de postar aqui. Togou valor? Fique na bota.